Tudo direitinho... Começar o jogo desde o início... Fala, Bruno. E aí? Belecinha? Tranquilo. Deixa eu criar... Tem que criar uma cena aqui para os dedos de vídeo. Notícias de última hora... Já destaque a relatos não confirmados... O surto de varíola é uma situação altamente treinada... Não tem trens. As fontes estão fechadas. É uma zona de guerra lá fora. Mas mortes que a arte... Não tem vacina suficiente para... Esta não é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana inteira isolada... O estado de veneno verde... O Central Park foi transformado num imenso seminário. Desenvolvados de falta de energia, vazamento de gás, incêndios... O governo... Esperamos outra noite de saques generalizados. O povo de Nova York está implorando... Cadê os policiais? A cidade... Incêndio em Rio... Maioria de nossos primeiros socorristas estão... Não tem recursos disponíveis. Estão nos tratando como animais. Não é o nosso trabalho. Não fomos treinados... Já começou a fazer a live aí, já? Já tá rolando. Que isso, Major. Quando fomos convocados... Sabíamos que a situação era crítica. Era rapidinho. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras. Não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser... Amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo pra trás. Nós somos... A Division. Eu tô gravando aqui também, tá? Vambora. Tô gravando aqui também, tá? Uhum. 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 Ah. 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 Onde esse jogo você não pode ficar minimizando, tá ligado? Se você ficar minimizando ele fica... Tá, alterou a tela ele minimiza. Não, você não pode ficar minimizando, se você ficar minimizando ele perde a porcaria do som. Tá, também. Já criou teu personagem de novo? Tô criando agora. Não precisa resetar teu personagem antigo não, cara. Tá vendo aqui? Já é pra pegar o início do jogo, a história. Não precisa resetar o tempo nem a contigo não. O computador analítico de sistema inteligente está ativado, todos os sistemas Isaac estão online. Tá, demais. Teste de arma iniciado. Atire nos salvos destacados. Teste de arma principal. Bem sucedido. Teste de arma iniciado. Atire nos salvos destacados. Teste de arma reserva. Bem sucedido. Teste de arma. A gente, eu confirmei que sua companheira final já está aqui, entrem em contato assim que chegar. Entrando em uma área segura. Pensado é mole iniciar esse jogo, né? É. Estamos perdendo toda essa área. Os baderneiros estão vindo com tudo, bem aqui. Coloque o seu pessoal aqui. Veja que chamaram mais alguém. A gente Freilau, Division, convocada junto com você. Somos parte da segunda onda. Eu não sei o que houve com a primeira, mas, infelizmente, ainda há muito a ser feito. Não sabemos muita coisa e não podemos nos dar o luxo de perder agora que Manhattan está isolado e o Brooklyn está em risco. Pessoas como eu e você somos o que sobrou na linha de frente. Com alguma sorte, saberemos mais quando encontrarmos o comandante. Mais sobre a situação, sobre quem transforma as ruas em zona de guerra. Qualquer coisa que nos ajude a fazer nosso trabalho. Agora, se me permite. Tenente. Oficial Hazen e a equipe estão por dentro da situação. Se quiser saber notícias, fale com ele. Não. Não. Compre vocês. Um segundo, um bom denomço. Vamos. Vamos... Qualquer um TV. Ok. Viens. Vamos. Aviso, saindo da área segura. Agente, desorteiros roubaram os alimentos do centro de distribuição de Brooklyn Heights. Estão tentando vender de volta para o povo desesperado. Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo. Recupere esses alimentos. Caixa de suprimentos localizada. Chegando no local marcado. Área segura. Inimigos neutralizados. Atenção, forças inimigas se aproximando. O prazer vai ser nosso. Bom de coleta marcado. JTF notificada. Ótimo, trabalha a gente. Vamos devolver os alimentos para os necessitados. Vamos criar um personagem. Lê qual é a outra. Tá bom? Legal, você tá aparecendo um mapa aqui pra mim. A gente já criou outro personagem já. Já fiz a primeira missão aqui. Já tô indo lá pra... Tem que fazer mais duas pra ir pra base. Precisamos que interfira e minimize os danos. A gente está indo queimar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Vamos lá. Atenção, presença inimiga detectada. Atenção, presença inimiga detectada. Vamos lá. Atenção, presença inimiga detectada. 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 Atenção, forças inimigas se aproximam. 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 Forças inimigas se aproximam. Atenção, 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 forças inimigas se aproximam. 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 que delícia de vingança por isso que eu tô roxando aqui inimigos adicionais aproximando não sei se está mostrando aqui vai 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 eu lio Vamos lá. 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 Ah. Vamos lá. 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 O resto de nós. O resto de nós deve estar nesse helicóptero. Eu não acredito que está finalmente acontecendo. Vamos lá. Vamos lá. Eita! Explodiu! E o óculos do meu personagem não quebrou. Óculos bom, cara, resistente. Ai, rapaz, tá achando o que? Ah, merda! Minha perna... Tu tá deixando mostrar as cenas também? Aham. Ah, achou. Agora a gente vai começar o jogo praticamente. Bom trabalho, gente. Aí vem eles. Vamos nessa! Melhor whisky com bourbon de Manhattan. Vamos lá, acorda! Preciso de você! Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ei! Espera aí! Ei! Aguenta firme! Vamos lá, acorda! Preciso de você! Olha só, você vai ficar legal. Pensando bem, você tá bem melhor do que eu. Merda! Aquela explosão matou o comandante. Temos trabalho a fazer. E a gente vai fazer! Caraca, depois da gestão dessa no peito. A grana linda, rapaz! A grana linda, rapaz! Agora mesmo! JTF-68 para a torre! Antes de uma vista! Eita! É! Dois agentes da Division a bordo! A explosão era veículo deles! Liberado para pouso! JTF-68! Costuma levar algum tempo para poder confiar em alguém! Bom, não temos tempo! Eu aposto em você! Não tem jeito! Só espero estar certa! Bem-vindos ao Hudson Pierce! Eu não sei o que é que vocês pretendem fazer aqui! Por trás daquele portão! Tá uma verdadeira zona de guerra! E quem tá no comando aqui? Capitão Benítez! Ele lidera operações do Madison Square Garden, mas perdemos contato com o esquadrão dele. Se ele não fizer contato até amanhã, vamos embora! Ninguém vai embora! Vamos recuperar a cidade! Pegue tudo o que precisar! Depois eu toqueço! Boa sorte lá fora! Vai precisar! Você está entrando em uma área segura! Deu uma bugada aqui no meu jogo agora! Apareceu duas mulheres... Dois fei lau... O meu boneco tá com tique no olho e na boca da... Vamos embora! Tô aqui já! Assete o menu... Pera lá, pera lá... Modificações de armas... Que coisa que tá! Qual que tá o menu aqui mesmo que eu esqueci? B! B de bola! Oeste! B de bola! Vamos lá! Inventário que tu quer ver, né? É, eu troquei de arma aqui agora... Tô equipando... Eu já ia falar... É a mesma coisa no dois! Não adianta de nada! Vê se não sai de mãos vazios! Sai daí! Pô, vou sair sim que não vale a pena comprar! Tá sufado aí! Já vi que você quer comprar alguma coisa... Não, eu tô quase vendo! Não, eu tô vendo! Oh, agente! Você parece cansado! Detesto ter que dizer pra você, mas temos um monte de coisas pra fazer aqui! Não esqueça que é melhor usar lã nesse tempo e não fibras sintéticas! Me deixaram cuidando dessa parte do rádio por causa do meu nervo ciático, mas... Pode contar comigo pra fornecer qualquer informação que precise! Vem sim! Já não tem estoque! Engraçado, se tu abrir, eu não consigo abrir o mapa, não. Isso é o quê? Tu não abriu esse mapinha aqui. Eu não consigo abrir, não. É o F, não é? O mapa é o M. Não, esse mapinha que tu abriu aqui não tá... Não, ele só atualiza. Ele não mostra nada, não. Cara, eu já marquei a base de operação. Não sabemos quantos são e parece que não tem líder, mas a JTF está no limite. Isso deve ser a nossa prioridade, agente. Conquiste nossa base de volta e depois cuidamos do resto. Não olhamos em nada direito se for mais esse jogo. Você está saindo da área segura. Qualquer fase sem... Não, melhor ir lá direto. Vamos lá. A gente vai lá, pega a base. É. Mas depois começa o jogo de verdade. Viagem. Ah, não tem comida. A gente vai lá. Ah, tem gente ali na frente. Ai, meu bem. Molha minha mão. Unidades na escuta. Sigam para o oeste 24 com a oitava. Patrulha sob ataque. Vamos lá. Ah, não tem que fazer. Quase. Ué? Ué? Atenção! Forças inimigas se aproximando! E ação! Eles estão depenando! Depenando com a sua direita! Aquilo foi irada! Nada de verdade! Tira! Que o Senar lhe está acabando com isso... ... Deus não foda-me! Ele é bom Lee! Eu não vou me foder Eles não vão escapar Eu vou atuar o dia Bello trabalho Somos gratos pela ajuda Hum, kit médico Central, aqui é agente da division Sei Lau, habilitada e autorizada Pela ordem executiva e diretiva 51 do DHS Como parte da operação resposta Fase 2 Quem quer que seja, estamos sofrendo um ataque pesado Não sei o quanto vai poder ajudar Como entrou no meu rádio Vamos ajudar Mas cuidado para não atirar em ninguém Que esteja ajudando Câmbio Alerta, ajustando demais locais de rádio da JTF Unidade 43 Seja visado, enviamos reforços da division A caminho da sua localização Estamos na hora de arrumar a Shrugger Manda eles para cá agora Dá para pular no ento Martínez, ataque pelo banco Vai, vai, vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Vamos reconstruir nossa base Entre e dê uma olhada Finalmente consegui um transporte, então posso ir aonde você está Vamos fazer isso juntos Sistemas de ventilação e purificação de ar ligados Níveis de contaminação diminuídos A gente precisamos reativar nossa base E mostrar ao povo de Nova York que estamos tomando a cidade de volta Nossa base de operações tem potencial Mas agora parece um depósito de lixo Não temos nenhuma equipe Para recuperarmos isso daqui Precisamos de gente que saiba o que está fazendo Como médicos Tem uma virologista comandando uma clínica móvel no Madison Square Garden Mas a área toda está dominada Com ela podemos reabrir nossa ala médica Sem ela... O comandante da JTF Benites está em campo sem comunicação Traga ele de volta Precisamos dele para montar uma ala de segurança funcional E será muito útil para a moral Também temos que religar os serviços básicos Precisamos de energia e os dados que a energia fornece Eles tinham um cara fazendo isso, mas... Acho que ele teve problemas ajudando a gente Sem ele, não teremos luz O Isaac pode mapear cada uma das alas da base E sincronizar o progresso para enxergermos melhor o que está acontecendo aqui E quanto mais estável for a base Melhor isso é para a cidade A ala de segurança precisa de carinho E do Capitão Benites A JTF adora aquele cara Ele pode mobilizá-los E nos ajudar a conseguir as informações e armas necessárias Para tirar os três inimigos das ruas A ala técnica com certeza já teve dias melhores Mas se trouxer o Rhodes de volta Parece que ele tem vários truques na manga Ex-mercenário, eu acho Sabe mais do que aparenta Imagino que vá ser bem útil A ala médica está um desastre no momento Quando trouxermos aquela virologista para cá Podemos montar uma equipe Investigar a origem do vírus E coletar mais suprimentos Para o civis E para nós também Vai pegar quem primeiro, Bruno? A médica aqui perto Vai pegar a médica primeiro? No bom sentido Cara, eu não vou conseguir sair desse jeito Com essa porcaria de perna assim Eu farei o que eu puder daqui Mas não é o mesmo Cara, é abrir qualquer jogo no ping Eu não queria estar lá fora Eu tremei a minha vida toda Para uma situação como essa Mas é pior do que pensávamos É, por isso que a gente corre no... Para que não atrapalhe Quando você for convocado Eu passei por isso E não funcionou Eu me apeguei Essa é a minha gente É a minha cidade E vamos tomá-la de volta Olha, você tem que... Tá, ok Ok Uma coisa Estão contando conosco Não vamos decepcioná-los Bora Peraí que estou vendo o inventário aqui Ah, que sacanagem Não esquece Ah Você vem... Lixão, lixão Joelheira Já tá Começa o resto Lixão, não tem nada de novo Luva, luva, não Também não Tô tentando equipar a minha BM4 aqui Então, agente da División, não é mesmo? Ótimo Mas não se prenda Todas as mortes e canificinas Ao seu lado Nem ao fato de que muitos tentaram O que você está prestes a fazer E certamente morreram de forma horrível Claro Eles tiveram mais apoio do que você Mas e daí? O destino é aleatório e cruel Fazer o quê? O melhor a se fazer É continuar otimista Estou bem feliz que é você Que está aí no terreno E não eu Mas vou te informar De tudo que nós soubermos Ok? Fala pra dedão Está no nível assim Só posso aplicar aquela outra ali Bom, deu a melhorada Já estou no estádio aqui de esperar Venha sem pressa Toda numa Toda numa Toda numa E que Su? Como anda a luta? Olha Achou gente Vambora Vambora Tem um monte de inimigos lá dentro Eles estão segurando a doutora Kendall E sua equipe E precisamos desse pessoal de volta na base Para a ala médica voltar a funcionar Então a gente vai ficar aqui A gente vai ficar aqui pra te dar cobertura Depois de desconto o pessoal médico Assine que você resgatar todo mundo Ele não vai escapar Vamos matar-se Vem lá Desde quando você manda em mim Cabeça Vai pra dentro Estão apagando o ars Ai Ah, falta um. Não, estou mentindo. Espera aí. Se me conectar ao sistema de segurança, posso achar a localização da Candle. Está subindo? Estou indo, esqueci de equipar a habilidade. É o que eu tive com o escudo que eu lembrei. Conectado. Vou ver se acho alguma coisa. Consegue ver as imagens das câmeras? Parece que a Candle e sua equipe estão sendo forçadas a cuidar dos inimigos feridos. É só por isso que ainda estão vivos. Bora. Parece que tem alguns deles no andar de cima. Caixa de munição aqui. Eles são muitos. Mas se você souber se proteger, vai conseguir lidar com eles sem acabar tirando um alvo. Estava cheio. Errei. Errei. Porra. Inimigos adicionais detectados. Ninguém sai daqui. Não parem até eles correrem. Opa. Inimigos adicionais detentados Inimigos adicionais detentados Inimigos adicionais detentados Inimigos adicionais detentados Não estou te ouvindo. Estão dizendo que eles realmente detonaram o local. Meu pai ficaria de coração partido se visse esse lugar destruído assim. Era onde a gente assistiu aos jogos. Aqui! Não se vá. Acho que foi melhor minha família não ter visto nada disso. Mas daí penso em todo mundo que está fazendo de tudo para aguentar firme. É por eles que estamos fazendo isso, a gente. Pega eles. Ah, joguinho bugado. É a lista. Perna. Os sinais indicam que esta área é segura. Ih, cadê o cara? Aviso, você está saindo da área segura. Aviso, saindo da área segura. Você tem que passar por algumas áreas contaminadas para chegar no Cobis. Tinham muitos doentes sendo tratados lá antes do ataque. Então, cuidado. Hora de defender os malignos vivos. De onde ele veio? Me dá uma moral aí. Acabem com vocês. Não tem que você matar. Não tem que passar. Basta ele. Música 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 Caralho! Abaixem a cabeça e fiquem quietos. Aviso, inimigos detectados. Abaixem a cabeça e fiquem quietos. Traxem a cabeça e fiquem quietos. Tchau, cara. Fica essa cabeça. Ficou a cabeça e fiquem quietos. Ficou o carro a cabeça e fiquem quietos. Fique pra cá. A escota está sob tiroteio intenso no telhado. Eles não podem avançar a não ser que você acabe com o atirador. A gente está preso aqui e não vamos conseguir avançar com vida se alguém não subir lá e eliminar as metralhadoras. É contigo, a gente. Vamos lá pessoal, voltar pelo mesmo caminho. Temos uma escolta para sair daqui e pegar o chão. Vamos lá. Escolta Alfa, temos um agente no telhado. A Kendall conseguiu chegar até você? Afirmativo. Ela e a equipe acabaram de chegar. Assim que os inimigos lá em cima forem eliminados, avançamos com ela em segurança. Inimigos atingidos se aproximam. E aí E aí E aí E aí e é o caraca e aí o movimento friamente calculado cara acerta ele lá que ele tá querendo mesmo ataque Aproveite que está mirando só em mim. Eu não acredito que eu não quero atacar a bomba e pegar joga no chefe e o Zemanema aparece na frente dele. Vai, coloca a granada no pé, vai. Bom, agora tinha que estar mirando em mim. Ah, tem que pegar a granada aí. Vamos ver. Se tiver a granada, ataca no meu novo novo. Não, só 100. Atira, cara. Está atirando em mim e ajuda! Está atirando em tudo nada aqui. Como é que eu estou na merda aqui? O maluco aqui do meu lado. Eu morri. Puta merda. Não, não sei abaixo, eu também não estou aí. Consegue vir? Consegue. Filha da mãe conseguiu me pegar, cara. Está deitado, ele me pegou. Valeu. Escolhe, escolhe. Vou esconder aqui. Caralho. Caraca, o espírito dele não acaba não. Vai, vai, atira agora. Eu estou na merda aqui, não dá para levantar agora não. É, não levanta não. Não precisa levantar, peguei um coisa aqui para matar ele rapidinho. Boa, Largoz. Caraca, os médicos sem segurança. A Kendall e toda a equipe estão aqui comigo. Nenhuma baixa. Começamos com o pé direito, agente. Queria ter te dado suporte, mas de qualquer forma nós somos um baita time. Assim que chegarmos na base, vamos falar com a Kendall e ver o que ela pode fazer por nós. Vamos pegar uns potes aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver tudo, ver se não esqueceu nenhum item. O time é tudo. Cata a porra toda e vamos embora. É, não. Quem foi? Quem foi? Picotou. Continua picotando. É, só baita equipe. Uma baita equipe. Uma baita não fez nada, porra. Vai estar picotando. Eu estou falando, a mulher disse que somos uma baita equipe. A mulher não fez nada, porra. A Kendall não põe moral, é muito importante, porra. Aham. Está aqui na zona... Estou aqui na zona... Estou já? Ficou à toa. Você já desceu? Já, já, já. Estou aqui na porta, já. Estou aqui na porta, já. Estou aqui na porta. Estou aqui. Ficou à zu世. Estou aqui na porta. Olha só quem chegou Ficou troca, não ouvi nada A gente pode resgatar mais um ainda Não, vamos upar primeiro Acho que o próximo é alto, leve É o melhor que podemos fazer, doutora Kendall Qualquer sugestão que tiver, fico feliz em ouvir Eu sei, eu sei, essa não é a melhor hora de reclamar O que importa é vencer esse mal, mas não posso fazer isso sem saber mais sobre ele Aqui é um bom lugar pra começar A Sarah afirma que um tal de Dr. Gordon Amherst tem algo a ver com a epidemia Nossa, esse imbecil Vi uma palestra dele em Colômbia e ele quase começou um tumulto Se ele é parte disso, preciso falar com ele Qualquer coisa que você achar, anotações, laptops, amigos próximos, será útil também E precisamos falar sobre amostras e anticorpos Terá muito o que fazer E você vai? Consentar isto Salvar vidas Agora com a gente, eu preciso começar Vamos ver aqui Vamos ver se vai, tá picotando ainda alguma coisa Um pouquinho O ping, meu ping, tá sinistro É punk A caral possui nervos ali Pá, 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 pá Perfeito Nem sei como agradecer Mas não torcerá-lo da minha teclada Vê se você vai me ouvir aí Alguma coisa que você parou Já parou de me ouvir É, pelo... Finalmente uma clínica Assim já dá pra começar Temos funcionários suficientes pra começar a atender ao público Mas teremos muito trabalho pela frente Ah, agora sim Ah, tem uma G36 Ainda 12 Temos uma saque Ainda não tem o sniper Então vai ser isso Posso equipar no nível... Ah, tô no nível 4 Não posso equipar Provavelmente lá deve ser nível 5 Então acho que tá aqui nível 4, mas... É, tem que ver... Ele diz aí o motivo Ah, ele falou que o nível não é coisa, mas... Ah, mas secundária Vou botar a G36 Ah, não pode Vou botar essa luz aqui Tá lento, não, não... Liberi nada Vantagem... Tá Confirmamos que a etapa 1 foi bem sucedida Repetindo, etapa 1 bem sucedida Fluxo contínuo, tanque estável Entendido, vamos saber Tem alguns itens que não vale a pena vender não, né? Ah, cara, geralmente eu desmonto a porra toda Aqui no 1 nunca vi, assim, coisa boa nem pra comprar, não, nas lojas Ah, eu tenho mais desmontado mesmo pra poder criar arma no stand de criação Entendido, 2, 6, 3, infectados, 4, 7, um potencial Então a gente diz que desmonto, então como é que faz pra desmontar quando eu lembro Tem o X ou... acho que é o X Você pode marcar tudo como lixo, com o Z Aí depois você desmontar lixo Aí ele vai e desmonta tudo automático Aperta o primeiro inventário Eu recomendo a gente limpar essa área que a gente tá Fazendo os encontros, a missão secundária Depois, até lá a gente vai ter level pra fazer as outras missões Como já são quase meia-noite A gente pode fazer essas duas aqui de cima Uma que eu marquei e mantém do lado Aí fechamos Tô desmontando aqui Até a próxima Aviso, você está saindo da área segura Tu já iniciou o laptop? O laptop tá falando das áreas? O laptop tá ligado nem um pouco. Ainda não dá tempo de iniciar não, né? Mas como é que tá? Tá parecendo aqueles caras do Village People, hein? Tá trocando aqui o chapéu. Cara, o jogo tá todo bugado, não tô conseguindo ver as paradas. Se eu te falar quanto que tá o meu ping, tu não vai acreditar. Meu ping chegou a 1.636, 2.740. É, o Divisio pede um pouco de conexão. É, o Divisio pede um pouco de conexão. Patrulha, um de nossos batedores localizou uma fortaleza no galpão da West 33. Precisam de reforços. Não ouvi. Por que não vai dar uma olhada? Vou só pegar tudo... Ah, eu esqueço que o 2 tá mais materializado as coisas. A gente vai ficar achando que eu posso levantar do tolo. Nossa! E caraca, de mo... Não, porra, porra de volta! A Rata Zana! Não, porra! Nem vi o que eu quero. Você lembra como é que atira? Se lembra? Não tô entendendo nada, Snake. Se lembra como é que ativa a segunda... Não tô entendendo até ativa. Volta, volta, volta que deu ruim. Ativa a segunda mira? Só que você põe a segunda mira. Só que você põe a segunda mira. Não, já tô já. Botei a segunda mira já. Não, mas não é todas as mira que dá pra fazer isso não. Vai, vai, vai! Vamo lá, vamo lá! Obrigada pela ajuda, Division. Ficamos te devendo. Ih, cheio de bagulho aqui pra abrir a mira. Exatamente. Se não me falha a memória, e não falhou, tem um drone aqui em cima. Vou, avril, comparação aqui em cima. É bom, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já pegou o drone? Já, vem aqui pra catar também. Ô, mano, olha, né? Aqui, ó. Eu pensei que tava aqui, pô. Tá na área aqui embaixo. Tá do outro lado? Ué, não tá aparecendo um aviãozinho aqui nessa peça aqui? Ah, não. Então olha pra cima. Tira um drone lá em cima. É que eu achei que eu... Ah, tá. Pronto. Eu achei que ele descia pra você também. Não, o que é que esse daqui tem de mais? Pega o que é de bom. Ah, é tudo pra completar a história. Deixa eu marcar outro aqui e arrumar. Descer. Tinha a gente, mas foi embora. Foi embora. Tá ali pra frente, hein? Não, a gente vai pro outro lado. Vem. Unidades da JTF na Pen Plaza. Preciso de uma equipe de resgate no Carlas, na Oeste 34. Reféns no local. Vou". Vem. 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 Apesar! Obrigada por resgatar os civis. Cansei de perder pessoas boas. Então... É isso. Pera aí. É isso. Ah, você vai jogar a sessão? Só, cara. Meia-noite. Ué, cadê? Eu acho que eu vou precisar mais uma aqui. Ah, se quiser ir adiantando, manda bala. É que eu preciso ir dormir, porque amanhã tenho dentista. De voo de carro. Aí... Me quebra todo. Boa, cara. Essa internet, eu não sei mais o que eu faço. Então... Vou fazer o mesmo esquema. Olha a continência. Já desisti... Já desisti já da internet. E aí... E aí... Tchau.